Fala, rapaziada. Boa tarde. Quatro coisas que você precisa saber sobre o tenebro. Então, com certeza, eu não vou falar pra você aqui o que você já sabe. Pois a gente já sabe que ele tem sucos gástricos que ajudam. Ele tem, com certeza, minerais que ajudam. Ele tem, com certeza, proteína animal. Isso aí tudo o tenebro tem. Mas a forma que o passarinheiro tá oferecendo o tenebro, sem dúvida, não tá sendo a melhor forma. Porque tá se havendo uma agonia muito grande pra poder se servir o tenebro e o moletor, já que o pássaro há muito tempo não come. E quando vê, o pássaro não tem fim daquilo ali. Enquanto você colocar, ele vai comer. Então, o passarinheiro acha que muitas vezes ele tem que colocar tenebro enquanto o passarinho tá querendo. Ele tá colocando tenebro enquanto o passarinho tá querendo. Isso aí é ruim, porque a base é 53 gramas. Esse pássaro pode passar, subir pros seus 58, 60 gramas. Muito rápido, porque, primeiro, o tenebro engorda. Com muita quantidade, com certeza engorda. Você tem que entender que, pelo menos, dia sim, dia não. Dois tenebros. Outra coisa muito importante que você tem que entender, que o tenebro moletor, ele é diferente do tenebro moletor gigante. Por exemplo, o tenebro moletor gigante, você pode oferecer aí dois tenebros na semana. Pra você ver como é que é. Já o tenebro normal, que é o tenebro pequeno que eu tenho aqui nessa caixa aqui, ó. Uma caixinha que eu tô fazendo aqui. Deixa eu ver. É esse tenebro aqui, pessoal, ó. Esse aqui, ó. Esse. Você pode oferecer dois, dia sim, dia não. Dois. Dia sim, dia não. Tenebro moletor. Já o gigante, você pode oferecer aí dois na semana. Outra coisa muito importante, essa caixinha que eu tô fazendo ela, né? Já tem um tempo. Outra coisa muito importante que você tem que saber, tá? O tenebro moletor, ele tem que vir de uma caixa limpa. Se você não tem, cara, uma caixa asseada, limpa, cuidado com o que você está oferecendo para o seu trinca-ferro. Há muito tempo atrás, uma grande perca de filhotes aconteceu. E a gente sempre falou, é o tenebro moletor e a caixa suja. Você dá o tenebro moletor para a mãe, a mãe vomita na boca do filhote, vai para poder alimentar e aí acaba prejudicando e passando a contaminação para os filhotes. Olhe de onde você está tirando essa tenebro moletor. Veja a caixa. Se está de uma caixa limpa, se é de uma caixa bem condicionada. A caixa boa, pessoal. Você que quer fazer em muita quantidade, é claro que você não vai conseguir fazer dentro dessa caixinha. Mas tudo começa de um princípio. Eu uso essa caixinha aqui e ela me serve muito bem. É tenebro para não botar defeito. Tem tenebro demais. Então, muito passarinheiro precisa entender qual é a forma que ele está oferecendo. Terceiro, condicione o seu tenebro moletor a estar sempre no local fechado, escuro, porque o tenebro moletor se reproduz em maior quantidade quando ele está no escuro. Condicione esse local para que esteja um local limpo, para que não esteja o seu tenebro moletor contaminado com qualquer tipo de atividade contaminadora. Tem muita gente que coloca o tenebro moletor perto de material de limpeza, dentro de quarto sujo, dentro de combinha abandonada. Então, isso aí não serve. Então, você que está do outro lado aí, está estragando o seu passarinho, sabe por quê? Porque, simplesmente, se você for fazer a limpeza da caixa de tenebro moletor, você vai ver que vai dar trabalho. Porque você tem que fazer a separação das larvas, da polpa, dos besouros. Você tem que fazer essa separação. Quem cria tenebro moletor, se quer criar em grande quantidade, se você não vai fazer nenhum comércio disso, saiba que isso é um trabalho e é um trabalho como qualquer outro que precisa de manutenção. E, sem dúvida, de número um, se você usa tenebro moletor no seu trincaferro, veja aonde é que o seu trincaferro se encontra para que você use com mais estabilidade. Se ele está na gaiola, você pode usar dois dias sim, dia não. Se ele está no voador, você pode usar uma quantidade até de dez tenebros aí, que, com certeza, vai ajudar o seu pássaro. Nunca civa tenebro moletor no bico do trincaferro. Eu vi num comentário aqui um amigo que ele disse assim, olha, quando um pássaro pega intimidade com o proprietário, ele pega o tenebro moletor da mão do proprietário. Isso quer dizer intimidade. Isso quer dizer que ele confia no dono. E eu respondi para ele, abre a porta da gaiola para ver se ele confia mesmo e se ele não vai embora. Vocês estão entendendo? Não precisa de você pegar a conexão dessa forma, de botar a tenebro moletor na mão para dar para o seu trincaferro. Seu pássaro, ele não tem culpa. Ele pode parar de cantar muitas vezes por causa que você se aproximou da gaiola e, como das outras vezes, que você sempre ofereceu alguma coisa para ele, ele pode ficar esperando dessa vez. E toda vez que você chegar perto da gaiola, ele para. Toda vez que você chegar perto da gaiola, ele para. E aí fica aquela coisa sem muita explicação. Por que que meu trincaferro não canta perto de mim? Ou por que que meu trincaferro é tão mansinho, briga na mão, mas quando ele está perto de mim, ele não canta? Porque ele fica na expectativa de estar esperando você oferecer aquele tenebrozinho no bico dele. Então, não é questão de intimidade. É questão de loja. O pássaro sabe se servir sozinho. Você coloca uma boa alimentação, você serve o tenebro-mulitor de uma caixa limpa, de um local asseado, de um local que serve de manutenção, que você aplica manutenção, de uma caixa que não está contaminada. Tenebros normais. Você vai oferecer aí dois tenebros dia sim, dia não, enquanto o pássaro estiver na gaiola. Passado para o voador, você vai oferecer pelo menos dez tenebros, cinco num dia e cinco no outro, se você quiser, ou cinco daqui três dias. O importante é que no voador o pássaro vai, com certeza, trabalhar muito mais, se desgastar muito mais. E por causa disso aí, o tenebro-mulitor vai agir de forma correta no peso do passarinho, que fica entre 53 gramas aí, ou com certeza vai fazer toda a diferença, entre 43 e 53 gramas. Então, a galera que está aí do outro lado, observe bem o tenebro que você oferece, e com certeza, o seu trinca-ferro vai ser sempre feliz, estará bem condicionado. Paciência é tudo. Valeu, galera. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, a gente conta muito com você. Show!